Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer um ASMR usando o meu mano com muito som de boca pra vocês. E pra esse vídeo ficar melhor ainda, que eu sei que vocês gostam, eu vou deixar um pin dele rodando pra você conseguir dormir escutando ele por algum tempo. Então é isso, deixa o like, já se inscreva no canal e bora, 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 bora. Bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. brrrrrr Fla, fla, fla... flum, 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 flum flum, 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 flum 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 Tchau. 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 Frio 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 Cri-cri-cri-cri-cri Fluffy oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau tchau Flurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Cri-cri-cri-cri Cri-cri-cri-cri-cri 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 Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-c Vivo. 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 Voltamos a right94 da senza cuartucci si novi. Vivo. Vivo. Tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 oi flu! 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 flr 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 flar voar 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 flrr! flr 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 chung tchungde e gra k guy jus gura k убийvoo florirl shopping flurr flr futbol Fruca-fruca-fruca Fluxo 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 E aí 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 E aí